Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Smith do canal Smith, qual a ideia? Estamos aqui hoje na sede da Federal, o prédio comercial da Federal Associados Hoje inauguramos aqui, foi anteontem, foi na segunda-feira que fez a inauguração aqui do prédio comercial da Federal Associados Você que é de Belém do Pará, quer comprar chip no atacado para estar repassando os seus associados Você pode vir aqui com o nosso amigo Lucas, você vai ser bem-vindo Tá ok? Aqui a nossa sede está em Belém do Pará Você que quer conhecer um pouco da empresa, você pode estar vindo aqui Ou entrando em contato comigo também via WhatsApp ou vindo com o nosso amigo Lucas Ele que é o representante da nossa empresa aqui em Belém do Pará Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Me chamo Lucas, sou representante do Grupo Federal E espero que vocês tenham mais de um serviço presente, que vão ser bem-vindo, com aquele cartazinho Com aquela água, com certeza, com uma tinta do braço da velha Vem, vem conhecermos na internet, vem conhecermos o melhor portilhador do Belém do Pará Olha, hoje nós temos o melhor rastreamento do veículo no Brasil O mais barato do rastreamento do veículo e com qualidade A Federal Associados hoje conta com o rastreamento do veículo de valor de 40 reais Você paga a taxa de instalação mais barata do Brasil, que é 150 reais Você pode estar em contato comigo ou com o Lucas, vindo aqui na própria sede Você já faz a sua instalação, você faz o pagamento direto aqui para ele Faz a instalação, já sai do seu veículo com seu rastreamento ativo, tudo ok Também temos a internet 4G, a melhor internet do Brasil, você pode pesquisar No meu canal aí tem vídeos meus mostrando, eu já usei 55GB Tem vídeo mostrando aqui 80GB, no plano de 5GB que é 60 mensais Você que tem internet, ligação, auxílio funeral, indenização por morte Tem vários benefícios que vocês podem estar vendo aí na descrição do vídeo no link aí, ok Então, se você mora aqui em Belém do Pará ou qualquer local do Brasil também A gente, você pode estar entrando em contato conosco, tá? Para você estar conhecendo a nossa empresa e saber um pouquinho mais dela, tá? E estar aí ganhando suas comissões, tá? Você que está desempregado também, pode entrar em contato com a gente Que a gente vai, com certeza, ajudar aí a desenvolver o trabalho aí Para melhorar a sua vida E a Federal, ela tem esse segmento aí, tá? No caso, a razão social dela, tá? É ajudar as pessoas, né? Com a internet, tá? Gerando também muito emprego E hoje eu vi por isso, tá? Então, a Federal é a empresa, tá? Pra mim, pra mim, hoje eu trabalho com essa empresa Pra mim é a melhor empresa do Brasil, tá? Então, fica aí com o convite, ok? Esperamos com você, valeu, obrigado, fui! Eu tô mentindo aí, tem muito pessoal pro teto Eia, rapaz, né? Só o estudo Só aí, querido Beleza? Só tá elite aí hoje Só elite, só elite Só pessoas de venda mesmo aqui Pessoas que fazem negócio Pessoas sérios Sérias que ver o potencial da empresa e do crescimento dela E aí, ficou abismado com o crescimento?